Mas vamos voltar na mulher que está no masculino. Ela escolhe esse homem, geralmente, através do masculino dela. Isso é muito importante que as mulheres fiquem atentas. Se eu sou uma mulher que estou ferida, eu estou... O que significa estar ferida? Eu estou de mal com o meu feminino. Eu não gosto de sentir, eu tenho alguma ferida que eu não quero entrar em contato. Eu estou... Ou eu tenho dó da minha mãe, ou eu julgo e critico a minha mãe. O que eu vou fazer? Eu vou escolher um homem através do meu masculino. Então, como é que um masculino escolhe? O masculino escolhe através de algo que ele precisa conquistar. Então, eu vou me atrair por um homem que eu vou conquistar. E isso é muito comum entre as minhas alunas, porque elas escolhem com o masculino, com a cabeça. Elas veem o homem, por exemplo, no aplicativo e falam... Ele é muito gato! E eu vou conquistar esse cara. Ele é muito gato, ele me deixa totalmente nervosa, sinto química, sinto atração. E aí, o que acontece? Dá tudo errado. Porque ela está ficando com um cara que deixa ela insegura, na verdade. Que ela sente que é ela que vai ter que conquistar porque ele é o cara. E aí, ela começa a não ser mais autêntica e tudo mais. Ela escolheu sem saber... Gente, não tem problema em escolher o homem que te faz atrair, que tu se atrai. Mas presta atenção, ela já decidiu que esse é o cara, sem saber como esse cara realmente faz ela se sentir. Essa é a virada de chave. Foi a virada de chave das minhas alunas e a virada de chave na minha vida. Quando você escolhe com o teu feminino, como você pode sentir, você vai sentar do lado de um homem e você vai perceber assim... Como que ele me faz me sentir? E talvez ela vai perceber o quê? Uau, esse homem gato do aplicativo que eu saí, meu, ele é meio estranho. Ele talvez, não sei, ele faz umas piadas que não é tão legais. Ou ele está olhando para outras mulheres no aplicativo enquanto a gente está conversando. Sei lá. Ou simplesmente porque está tudo despolarizado e ele não está tão interessado nela. E ele não está sendo um bom motorista. Ele não está antecipando as necessidades dela, ele não está se preocupando com ela. E ela ali, eu vou conquistar ele, eu vou conquistar ele. Então ela não percebe que ela se sente insegura, que as necessidades dela não estão sendo supridas e mais ela quer o quê? Conquistar esse cara. Porque mais fica difícil esse... mais essa meta inatingível para ela. Normalmente você vê o homem fazendo isso, né? O homem conquistando. E isso tem a ver com a relação dela com o pai também, tá? Tem muitas coisas por detrás. Mas aí o que acontece? Quando uma mulher pode decidir ir escolher um homem através do feminino dela, ela vai perceber assim... Uau! Esse cara é muito bonito. Esse cara me atrai. Mas não sei explicar. É como se eu não sentisse que eu posso ser o mesmo. Ou eu não sinto que eu estou segura aqui emocionalmente. Eu sinto que ele talvez está sempre querendo criar ciúmes. Ou ele fica três dias sem me ligar, sem dizer o que aconteceu. Eu não gosto dessa sensação de como isso me faz me sentir. Isso me faz me sentir extremamente ansiosa e insegura. Então uma mulher no feminino, ela pode perceber como é que um homem faz... Está fazendo ela se sentir. Só que ela precisa estar muito atenta. E ela precisa estar conectada com o feminino para sustentar isso. Olha o que eu vou falar agora. Ela precisa sustentar a agonia de não estar agoniada. Precisa sustentar a agonia de não estar agoniada. Porque o homem que faz bem para ela, ela não está... E agora? Será que ele vai me ligar? Será que não sei o quê? Ela prefere a agonia. Porque a agonia é uma garantia de que esse relacionamento não vai se aprofundar. O drama é uma garantia que esse relacionamento vai ficar sempre só aqui, ó. E o sentir... Quando eu não tenho esse drama, eu realmente vou ter que me mostrar. Agora eu realmente vou ter que estar disponível para o amor. Porque agora realmente pode dar certo. Agora se realmente isso aqui pode virar um casamento, alguma coisa... Isso aqui pode ir para frente. E dá muita agonia. Eu falo por experiência própria. Ficar com um homem que você se sente muito segura. Se você não está acostumada com isso. Então você tem que sustentar a agonia de ser amada. A agonia de ser a mulher que... De estar ao lado de um homem que quer te fazer feliz. Agora você pode ter acesso a respostas exclusivas dos nossos convidados que não vêm aqui para o YouTube para nenhum outro canal. Além de concorrer também a sorteios mensais para vir assistir o podcast aqui do nosso estúdio. Clica no primeiro link da descrição e vem conhecer todos os outros benefícios da nossa comunidade. Eu espero lá do outro lado, hein? Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!